A gente abre o programa de hoje falando de beleza e nunca é demais a dica para as meninas, principalmente para não errar na hora de escolher uma nova cor do tom, né? Dos fios do cabelo, porque isso faz toda a diferença. Aí a gente chamou ele que é mestre. Ele é hair stylist, especialista em loiros e colorimetria, Luiz de Moreto. É isso aí, Carol. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é um prazer estar aqui de volta. Muito bom, muito bom tê-lo aqui. A gente separou aí os destaques das celebridades, dos cabelos mais comentados, mais, vamos dizer assim, chiques e elegantes. Na verdade é o que está vindo agora com tudo nessa estação, que é uma das mais esperadas do ano, né? Que é a questão do outono e inverno. Outono e inverno, isso aí. Que é uma estação que a gente espera, né? Eu acho que a maioria das pessoas gostam do outono e inverno, é que a gente se veste melhor, né? Os cabelos também mudam. E quem gosta de acompanhar as tendências, vamos deixar um pouquinho de lado aqueles loiros mais clarinhos, não que não possa usar, né? Mas para quem gosta de acompanhar, o que está vindo bem forte em alta são os loiros quentes, as cores quentes, né? Os marrons, os acobreados, os vermelhos e o tom que está voltando com o peso é o marsala. Marsala é campeão. E vocês vão ver quem a gente vai mostrar aí com esse tom, que está também, não tem como, é referência. Vamos começar, então, com a primeira imagem na tela. Vai mandando perguntinha no arroba você bonita tv, porque a gente vai falar não só da tendência, mas claro que você vai dar dicas de cuidados, né? Sim, com certeza. Porque trocou a cor, tem que ter uma hidratação maior e uma tensão. Isso é fundamental, Carol. É fundamental. Na tela, então, a primeira, olha aí. Isso, a Rihanna. A gente trouxe ela porque, ó, começando já pelo Marsala, né? Que é o que a gente estava falando, que essa cor, há uns anos atrás, ela estava bem alta, inclusive nas roupas, né? Maquiagem, e agora ela voltou com peso para o cabelo. Então, é uma opção legal porque é uma cor que está entre... Ela é avermelhada, ela tem um pouco de violeta, então ela mistura tudo isso e chega nesse tom aí bem bonito. E é uma cor, Carol, que vai com todos os sons de pele, viu? Eu ia te perguntar a respeito disso. Que pele não daria certo, não tem? Ó, a vantagem, por isso que eu falei que a estação está vindo bem democrática, né? Porque a gente consegue... Os tons quentes, eles vão bem com todos os tipos de pele. Tantas claras, quantas mais morenas, ficam bem legais com tons quentes, né? Então, gente, o tom da Rihanna, aposte. Tem como você contar quando a gente está falando, às vezes, até me foge o termo correto, né? Neste assunto, mas um número, enfim. Que tom de Marsala ela entra? Esse da Rihanna, na verdade, assim, a gente define as bases, né? Que elas vão dos mais claras para as mais escuras. O que dá a cor é a nuance, é a fantasia, né? Que seria o Marsala nesse caso. Então, assim, no caso dela, ela está com... Vamos colocar na tela de novo? Isso. Ela está com um tom de oito, mais ou menos, que seria um louro claro. Só que quando joga a nuance, ele dá exatamente esse efeito aí. Bacana. A gente consegue fazer mais escuro também. Essa curiosidade, quem não é muitas vezes da área, pede ali para o cabeleireiro, mostra uma referência, mas fica naquela dúvida. Puxa, que número que a gente está falando desse tom? Claro, com certeza. É importante. Isso aí é bem... É muito importante a gente discutir isso com o cliente mesmo, né? Para entender bem o que ele está querendo, né? Está linda. Vamos para a próxima, então? Olha lá. O cabelo dela também está espetacular. Achei que ficou... Ah, lindo. Ficou ainda mais linda. Paloma Bernardi. Paloma Bernardi, olha só. Aí ela já... Está vendo que essa cor aí já é um marrom, mas a gente tem nuances de marrom também. Esse é um marrom mais puxado para o vermelho, né? Porque a gente consegue ter marrons frios também, mas como a gente está trazendo a proposta dos tons quentes, a gente trouxe ela porque é um cabelo muito bonito. E você vê que também o corte, a gente vem com os cortes mais longos agora, bastante desfiado e repicado para dar um movimento, né? Tá. Um movimento legal, porque o corte reto, ele dá um peso no cabelo, né? Quando a gente desfia e repica, a gente consegue um movimento melhor para esse cabelo. Então fica bem bacana. E eu reparei, olha, na foto, às vezes a luz do estúdio pode dar uma diferença, mas reparem em torno do rosto da Paloma que tem algo que ilumina e que projeta esse rosto dela, que é lindo e que eu acho que isso é algo importante quando vocês estão fazendo também a mudança do tom, né? Com certeza. São as nuances, né? Porque assim, os cabelos, eles... A gente quando faz a colorimetria, a gente consegue fazer essa brincadeira, né? Das diferenças de nuance, né? E no caso dela, ficou bem bonito mesmo. Combinou, né? Morrou bastante com ela, é. Minha diretora tocou num ponto importante, vou colocar para você, que é o seguinte. Dependendo do tom de pele, ou até mesmo do estilo dessa mulher, essa cor e até o corte, muito cabelo, esse peso, pode envelhecer? Então, na verdade, assim, isso é muito relativo. A gente fala que o loiro acaba rejuvenescendo um pouco, né? Isso é verdade? É verdade, é verdade, sim. É verdade. Mas assim, quando a gente fala de cor quente, não falam que envelheceria. O que envelheceria seriam cores mais escuras, um castanho, né? Cores mais fechadas, vamos falar mais frias. No caso do tom quente, a gente não teria esse tipo de problema. Sem problemas. Sem problemas. Então, gente, não tenham medo aí. Conversem com o profissional, não só mostrem a foto, mas coloquem aí. Eu acho bacana também mostrar fotos aí do cabelo, quem já mudou algumas vezes, que o profissional tem uma ideia de um passado, né? Da mesma pessoa. Acho bacana isso. A referência é a melhor coisa, Carol, porque a gente consegue trabalhar com segurança e a gente vê se vai realmente ficar legal ou não para o cliente, né? Tá aí. Próximo. Na tela. Ah, para que ela não ia entrar nessa lista. Não tem como, né? Marina Ruiva Barbosa. O ruivo mais desejado do Brasil, né? Pois é. Você vê que, às vezes, ela tem uma diferença, porque ela é ruiva de nascença, né? Mas, assim, a gente faz alguns trabalhos para pessoas que são ruivas de repigmentação. Aham. A gente consegue trabalhar. Então, esquentar um pouco esse ruivo, né? Ou esfriar esse ruivo. Mas o ruivo dela é lindo, né? E é um dos mais procurados, realmente. O fundo dela é ruivo. É ruivo. Ela tem um fundo ruivo. Isso, tem um fundo ruivo. Mas talvez não seja exatamente esta intensidade. Esta intensidade. É o que eu te falei. A gente faz um trabalho que chama repigmentação, exatamente para devolver a cor para os fios, né? Tá. Então... E ela é bem branquinha. Bem branquinha. Então, aí, vocês reparem que a gente está mostrando diferentes tons de pele dentro da mesma cartela. Isso mesmo. E aí, aquilo que eu falei, os tons quentes, eles vão bem com todo tipo de pele. Então, a gente não tem muito problema com isso. Muito bom. Tá aí. E a próxima, que está linda também, e ela fica bem... É. Com qualquer cabelo. Sabrina Sato. Ela também fica a Sabrina Sato. Mas achei que essa versão está muito elegante. Bem legal, né? Para você ver, ela combina com o inverno, né? Você vê que ela é um tom... É um louro... É um louro, desculpe. É uma cor quente, mas é um dourado, né? Então, é a cara do inverno, esse cabelo, né? Ele está... É, você vê que ele está com um corte mais reto, um corte mais pesado, né? Porque, assim, depende muito do gosto do cliente. Aquilo que eu falei do repicado, do desfiado, a gente consegue um movimento melhor para esse cabelo. Mas tem pessoas que não querem esse volume, então elas deixam o corte mais reto, exatamente para dar esse peso no cabelo, né? E vai depender também da forma como a pessoa cuida. Às vezes não tem muito tempo. Tem cabelo que é mais fácil, tem cabelo que é mais difícil. A gente sabe disso, né? A rotina é importantíssima, você conhecer também, para você indicar o melhor para o cliente. Para que seja mais fácil sempre. É, com certeza. Vamos dar uma olhada, então, que a gente tem modelo ao vivo. Vamos. Vem para casa. As meninas vão ficar viradinhas, então, por favor, de costas. Olha lá. A primeira que está comigo é a Tamires Romero. Já já ela vira para a gente ver como é que fica esse cabelo aí com o rosto, enfim, desenhando o rosto. Mas aqui você quis projetar o quê? Então, na verdade, a proposta da Tamires é assim. Ela chegou no salão para a gente com um cabelo que já tinha coloração, né? Um cabelo bem escuro. Então, ela já tinha um histórico de coloração, ela fazia tonalizante, com uma frequência grande. Então, a gente fica com restrição para fazer, para clarear esse cabelo. E ela chegou lá assim? Chegou assim. Puxa, velho. Então, a gente optou por fazer uma morena iluminada, né? A gente seguiu o tom degradê. A gente fez a técnica degradê, que a raiz dela fica preservada, vai descendo o claro para as pontas, né? Sim. O legal dele é que a manutenção também é mais prática desse loiro degradê, porque a gente indica, em média, de 5 a 8 meses um retoque desse. Porque aqui você preservou muito a raiz dela. A raiz dela, isso aí. Então, conforme ele vai crescendo, ele não fica aquela... Não é aquela cor que incomoda, né? Então, ela fica... Ela consegue ter um retoque mais prolongado desse cabelo. Muito bom. Pode virar, tá, Tamires? Olha lá! Ficou linda, né? Valorizou muito do antes que a gente viu ali, mesmo de costas. Olha só que bacana aquilo que eu comentei na foto da Paloma Bernardes aqui. Tá iluminando o contorno. A gente fez um corte repicado, no caso dela, porque ela tem bastante volume. Então, para tirar um pouco o peso desse cabelo e dar um movimento melhor, né? Tá aí. É isso. Super elegante e pronta para essa tendência, Tony. Obrigada. Vou pedir agora para a Yves Moreira entrar e já entrar de costas, para a gente acompanhar também o antes e depois. Já, já a gente vai conhecer aí como ela ficou. Mas antes, aí é um cabelo ousado. É isso que eu ia falar. Isso já é uma cor para as pessoas que gostam de ousar mais, né, Carol? Que é conhecido como Blurand, tá? Pode ser Blurand. Tem gente que fala como Louro Pêssego. Ele tem nuances rosadas, nuances pêssegos. Você vê que tem um leve acobreado também aí, né? Sim, aqui em cima, né? Isso. Então, assim, a proposta é exatamente essa. Para as pessoas que são um pouco mais ousadas e querem mudar e estar dentro da tendência. O corte dela é um corte desfiado, porque ela tem pouco volume. Então, a gente desfi exatamente para dar esse movimento maior e essa impressão de volume nas pontas, né? Tá, ó, aqui a gente vê mesmo que tem um replicado. Vamos dar uma olhada no antes dela? Olha que interessante, como é um tom ousado. Olha lá, chegou super linda. O antes, ela tinha um histórico aí, que ela já tinha uma descoloração global. Ela vem num histórico de mega hair também, de muito tempo, né? E tinha coloração na raiz também. Então, a gente precisou trabalhar esse cabelo para chegar nesse resultado, porque... Ficou muito legal. Pode virar, então, Ivi Moreira, para a gente ver o resultado. E, olha lá, me lembrou muito aquele momento... Tá linda, né? Gostou? Super iluminou, ficou bem bacana. Fica bem legal. Me lembrou só aquele momento que a gente estava falando dos tons de cabelo coloridos e tal. Do cabelo rosa, do cabelo azul, que fica uma pontinha, ó... Isso. Despigmentada, na verdade, num degradê. Olha que bacana que fica. Fica um tom pastel, na verdade, né? Porque, assim, a gente teve no verão que passou agora, a gente teve muita cor. Deu para brincar muito com cor mesmo, né? E agora veio esse bloring sendo... Na verdade, estão sendo relançados, né? Está voltando. Muito legal. E é um tom mais pastel, né? Então, ali... Muito legal. Fica bem legal. Agora, minha diretora perguntou o seguinte. Quem tem pouco cabelo, essa questão... É isso, né, Glaucio? A cor se faz uma diferença também para dar mais volume. Ajuda. O loiro é uma... Não, não os louros, os cabelos mais claros. Dá uma disfarçada maior. Mas o corte é mais importante que a cor, nesse caso. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá aí. Arrasou. Linda tendência. Obrigada, Ivi Moreira. Vou chamar Talita Araújo, que também vai entrar. Trouxemos uma cacheada. É, tem que ter, né? A gente trouxe para todas hoje. A gente trouxe o Tomás Sala, né? Ela chegou também no salão com o cabelo dela, estava praticamente vige. A gente tinha um pouquinho de mecha nas pontas, então as pontas estavam um pouco claras. A gente decidiu unificar essa cor e trazer essa cor bem bacana. Olha isso, gente, a comparação do antes e depois, que interessante. No caso dela, Carol, ela gosta de ondulada, né? Ela usa o cabelo dela natural. Porém, ela não gosta daquele cabelo com muito volume, muito armado. Tá. Então, a gente optou em fazer o quê? A gente tirou só as pontinhas, mas a gente deixou um corte mais reto, exatamente para dar um peso e ele ficar mais baixinho, porque ela não gosta dele muito armado. Ficou muito linda. Pode virar, Talita. Vamos ver. Aí, o conjunto da obra, não é? Ficou maravilhoso. Gostou, né? Amei. Impressionante. Aquilo que você falou no início, de não ter erro, então, essa nuance do Marsala, é verdade. Não tem erro. Porque a gente mostrou tom de pele diferente, cortes diferentes e cabelos diferentes. Você vê que ele vai com qualquer tom de pele. Na verdade, todas as cores quentes, elas são bem democráticas. Por isso que eu falei que essa estação vai ser bem democrática para todo mundo e a gente consegue trabalhar bem os cabelos. Abusem, então, meninas, porque vai ser um sucesso. Obrigada, Talita. Então, vou pedir para as meninas ficarem as três aqui. A gente vai só retomar e encerrar falando dos loiros, daquele degradê. Porque, é claro, a gente está falando aí da tendência do outono e inverno, mas é sempre bom lembrar dos loiros, até porque é a sua especialidade também. Já volto aqui para a gente fechar com vocês. Vamos sentar aqui de novo. Olha só, vai entrar aqui, então, na tela. Temos aí pronto já, né, Glaucia? Daqui a pouco tem perguntinhas do público no Arroba Você Bonita TV. O degradê do loiro. Olha que interessante prestar atenção nesse loiro degradê. Essa é uma técnica, na verdade, que eu acho que ela não deveria, eu acho que não vai nunca sair de moda, tá? Porque, assim, o loiro degradê, na verdade, é o ombre hair. Tá. O que acontece? A gente trabalha o cabelo desfiando ele todo, então a gente não faz marcação nesse cabelo. Então, a gente preserva a raiz. Com isso, a gente prolonga o retoque e, consequentemente, a saúde do cabelo. Entendi. Então, se eu não tenho um retoque muito curto, eu tenho um cabelo mais saudável, que eu vou agredir muito menos, né? Então, por exemplo, essa técnica a gente indica, como eu falei, retoque de cinco a oito meses, tem gente que faz uma vez por ano, para você ter uma ideia. Uau! Então, assim, tendo uma manutenção legal e como a gente está num momento de fazer cabelos mais quentes, as cores também são mais fáceis para você manter. Usando um produto correto, adequado para cabelos coloridos, você consegue manter esse cabelo por muito tempo. O que que a gente... Agora me veio essa curiosidade, imagino vocês aí também. Hoje a gente tem tanto produto, né? E produtos muito bons, inclusive produtos nacionais, muito bons, linhas incríveis. Você é daqueles que gostam de usar uma mesma linha? Então, assim, se eu uso shampoo, condicionador, enfim, se tiver algum olhinho, né? Um pó e tal, uma máscara, tudo a mesma linha. Ou você acha que a gente pode misturar? Olha, a gente pode misturar. As linhas, na verdade, são bem completas, tá, Carol? Tem opção para tudo, né? Só que, assim, você não precisa necessariamente usar o shampoo, o condicionador, tudo da mesma linha. Mas o ideal que seja, porque essas linhas são reformuladas para cada tipo de cabelo. Então, eu tenho uma linha para cabelos tingidos. Então, o ideal é que você use ela completa, porque ela toda tem produtos e fórmulas para aquele tipo de cabelo. Entendi. Então, se você não tem um grande problema, se você comprarem pelo cheiro, acha o cheiro gostoso, aí compra. Mas o ideal é que você use o específico para o seu cabelo. Não que não possa, pode. Mas o ideal é você usar um específico para cabelos tingidos, ou específico para loiras, né? E aquele antirresíduo, é legal? O antirresíduo, Zé, é bacana você usar isso de vez em quando, porque ele faz uma limpeza bem profunda, tá? Mas, consequentemente, ele prejudica um pouco na cor, porque como ele abre bem a cutícula do cabelo, essa pigmentação vai saindo mais rápido. Então, tem que tomar cuidado com o antirresíduo. Então, imagina nesse tom aí tão intenso, perder esse tom, por isso que eu perguntei. Vamos fechar, então. Então, a gente ainda tem mais imagens para vocês aí desse degradê do loiro. A gente tem uma outra técnica agora, que é a de mechas marcadas, se eu não me engano, que é que vai entrar. Isso. É lindo, hein? As mechas marcadas, na verdade, são as mechas clássicas, né, Carol? Você vê que elas são... eu gosto de indicar bem para quem tem pouco cabelo, porque ela dá uma profundidade maior, né? São aquelas mechinhas que são marcadinhas. Você vê, você visualiza bem as mechas e geralmente ficam boas quando tem um fundo mais escuro, que você vê que dá uma profundidade maior. Então, você associar essa técnica a um cabelo repicado, um cabelo desfiado para quem tem pouco cabelo, fica maravilhoso. Fica mesmo. Que a gente consegue dar um volume maior, uma profundidade. Uma profundidade, exatamente isso. Interessante. E, para fechar, ainda tem mais uma opção. A gente trouxe o Blurand, né, que a gente trouxe, inclusive, a modelo para falar dele, né, que é uma mecha que a gente já teve um tempo atrás, mas, na verdade, são tons pastéis, né? Esse Lourou Blurand, como eu falei antes, ele é uma mescla, né, de rosês. A gente pode trabalhar com rosê, com acobreados, né, com pêssego e a ideia é deixar bem, bem assim, bem pastel, um tom bem pastel, né? Muito bonito também. Nesse caso aí também é um corte repicado e desfiado por conta do volume e você percebeu que os cabelos estão vindo mais compridos, né? Porque essa estação, geralmente, como as temperaturas caem mais, então as mulheres preferem deixar o cabelo um pouco mais comprido, na altura do ombro, ou até mais comprido que seja, então... Ainda que seja muito elegante aquele cabelo bem curtinho, com aquela gola ou com aquela pachimina ou com aquele lenço, né, mas o cabelo comprido ainda, do que eu reparo, eu acho que ainda é paixão nacional, da maioria, na verdade. Mas o bom é que a gente tem opção, né, Carol? A gente pode sempre mudar a corte, deixa crescer e sempre vai ter coisa nova, tendências novas e a gente vai seguindo isso daí. E a gente respeita sempre as referências, né, trazendo aí nossos convidados que são especialistas no assunto, então, pra quem quiser acompanhar e saber mais, ir lá, conferir, mudar também a cor do cabelo. Vou passar pra vocês o Instagram aqui do Luíde, arroba Luíde, L-U-I-G-I, Moreto. O Moreto tem dois T's, tá? Arroba Luíde Moreto, ele é do Estúdio Moreto, telefone pra vocês, 3256-0184, 3256-0184. Muito obrigada. É isso aí, obrigada, Carol, mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo programa, né, agora reformulado. Sempre com a gente. Isso aí. Tá aí, mais tarde tem mais, pra quem acompanhar às 10h30 da noite, confere tudo. É isso aí, obrigada, Carol. Até a próxima. Obrigada, meninas, estão lindas! E aí